Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Hoje eu vou resolver mais uma questão de concurso que caiu neste ano de 2023. Bom, a solução dessa questão vai ser rápida e fácil, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, então vamos lá. Essa questão é de 2023, a banca Instituto Mais, o órgão Prefeitura de Santana de Parnaíba, São Paulo. Dada a sequência 2, 5, 10, 17, 26, a sinala é a alternativa que apresenta o próximo número. Bom, então vamos analisar essa sequência. Como eu disse, ela é muito simples. De 2 para chegar em 5, é só você somar aqui mais 3. Então, 2 mais 3 é igual a 5. De 5 para 10, 5 mais 5 é igual a 10. 10 para 17, 10 mais 7, 17. De 17 para 26, 17 mais 9, 26. Bom, nós estamos vendo que essa sequência aqui, ela vai pulando de 2 em 2. 2, 3, 5, 7, 9. Então, fica claro que o próximo número vai ser 11. 26 mais 11 é igual a 37. Então, a nossa resposta é a letra B. Bom, como eu disse, essa aqui era uma questão bem fácil, só para você dar uma relaxada nos seus estudos. e como eu sempre digo, em todos os finais dos meus vídeos. É só prestar atenção no enunciado da questão. Tá ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.